Olá, sou o parceiro fotógrafo Quintandar vou mostrar o apartamento dos dormitórios aqui na rua Gregória de Frejel no D-Mark aqui é a sala, o piso laminado passando aqui temos o primeiro quarto com móveis planejados piso laminado, tela de proteção na janela aqui temos o segundo quarto piso laminado tela de proteção na janela aqui temos o banheiro com box de vidro chuveiro a gás pia com gabinete, espelho passando aqui temos a cozinha também móveis planejados cozinha e área de serviço junto com tanque, aquecedor a gás imóvel disponível no site do Quinto Andar para agendamentos consultar o site